Mas agora temos que resolver uma parada. Ô, pilantra. Você acha que sair pelos fundos é muito óbvio? Pior que é. É isso aí. Tome, Nick. Euzinho. E aí, tudo em cima? Você está muito bem para um defunto. Quer saber? Correr risco pode ser uma experiência incrível. Não estou certo? Eu não acredito nisso. Ora, ora. Quer dizer que as cinco famílias resolveram dar uma limpa em todos os pontos? Ah, é possível. Olhe para você. Estava numa boa comigo. Agora não tem nada. Está enganado. Eu estou com tudo. A retaguarda. Relaxem. Eu já cuidei da retaguarda. Quer saber, você realmente não me surpreende. Então, por que não desiste? Nem pensar. Legal. Então, vai ser por mal. O que está fazendo, Jack? Jack, eu acho que devíamos negociar um meio para a gente sair daqui. Uhum. Não, vamos encarar essa. Mas que negócio é esse, Jack? Olha só. Roubar esse tipo de gente e deixá-los vivos é uma coisa meio arriscada, não é? Seu ingrato miserável! Está ferindo meus sentimentos. Pessoal, estou cobrando aquele favor. Jack, você não está falando sério. Ah, é para valer. Nós vamos mandar chumbo, Kerry. Vamos encarar essa. O vencedor leva tudo. Um, dois, três, quatro, cinco ao todo. Contra cinco. Seis. Contra cinco. Eu odeio essas coisas. Tecnologia, tecnologia. Não importa. Ainda não são páreo para nós. Ah, Florence. Está vendo o cara aqui atrás? Se ele mexer, um músculo. Estoure a cabeça dele. Deixa comigo, Sr. Batista. Está na mira. Pronto, é isso aí. Pete, aponta para o cara mirando o Kerry. Se por acaso ele se mexer, atire. Benny, aponta para o cara de bigode, por favor. Tiny, aquele é o Peter, não é isso? É o Peter. Pete, Pete, pois é, Pete. Se ele se mexer, enfia uma bala na careca dele. Jack, torça para que ele me mate. Eu estou do seu lado, Pete. Benny, aponta para o cara mirando o Pete. Antes de ele tentar acertar o Pete, pode atirar. Você, mire o Benny. Está bom, Gina. Estoura a cabeça. Aponta para o cara mirando o Benny. Isso. Se ele se mexer, pode matar. Já é hora de você pegar uma mulher bonita. Pega ela. Jack. Não esquenta, gatinha. Está em boas mãos. Sr. Batista. Sobrou só o Jack. Você não tem chance. O vencedor leva tudo. É, você teria razão se isso fosse brincadeira. Ha! Ha! Ah, merda. O que estamos fazendo, Jack? Bom, é que... A coisa ficou meio preta e eu tive que cobrar aquele favor de que eu falei. Ai, meu Deus. Jack, eu não sei se eu posso fazer isso. Tá bom. Não. Ah, eu não sei se eu fiz. Ó! A coisa errada. O que é isso?